O assunto é um dos mais comentados nos bastidores da política Alteração na bancada maranhense e na Câmara Federal após a inclusão dos votos de Deuclides Macedo Com esse cenário, a determinação do Tribunal Superior Eleitoral deu a vaga de deputado federal a Julião Amin, do PDT Assim, Alberto Filho, do PMDB, que havia sido diplomado perde a vaga e quem a assume será o próprio Deuclides Macedo suplente de Julião Amin, que hoje responde como secretário de Trabalho e Economia Solidária do Estado O partido está recorrendo da decisão Nós estamos primeiro verificando o que diz a justiça Ah, os meios, os embargos, recursos naturais que ele permite que nós vamos cumprir É um deputado eleito que foi conferido o voto, diplomado Tem um candidato que a legislação eleitoral dizia que não podia ser candidato que tinha dificuldade na sua aprovação de conta com o ex-prefeito da cidade de Porto Franco No entanto, esses votos foram conferidos e reconferidos E numa decisão em que o próprio ministro-presidente do TSE votou favorável à anulação dessa candidatura dos votos resolve que os votos são contados e os votos voltam a servir a um candidato Além de terem perdido as eleições majoritárias com a determinação PMDB que em 2014 tinha quatro deputados na bancada federal em 2015 vai contar com apenas dois parlamentares Na Assembleia Legislativa também houve uma redução No ano passado eram seis deputados, agora só serão quatro Sobre a atual situação do partido, o presidente garante que com as eleições de 2016 e agora o grupo pertencendo à oposição, podem virar o jogo Há uma questão mais ou menos de grupo do que de partido E o PMDB nessa história foi o grande sacrificado porque nós tivemos na nossa legenda voto suficiente para eleger três deputados No entanto, nós elegemos dois porque havia uma coligação, cuja coligação é uma junção de partidos que se une para arrumar uma maior quantidade de votos e essa coligação foi feita mas o PMDB entrou nessa aí pagando o preço de ajudar a eleger outros partidos, outros deputados